Música Salve galera, tô com o ClassPanlet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aí, finalmente oitava temporada galera, nossa mano Oito temporadas mano, e essa daqui que é a muito especial aí de três anos de sobrevivência aí Do jogo, tudo bem galera, então vamos ver as novidades aí da versão 1.17 Primeiramente aí, parabéns aí Kefir, três anos, tamo junto, é nóis ó Feira no Apocalipse Zumbi, todo dia é dia de festa Mas desta vez, há motivos para comemorar, três anos sobrevivendo juntos hein Toda vizinhança está se divertindo na feira, venha você também Vai ter atrações clássicas, como um clube de lutadores, de sobreviventes, corridas de perus Vidente, tourada de zumbi e muito mais Dizem que até música vai ter durante a temporada Toda semana vão surgir novas atividades e recompensas Pegue uma ficha e venha festejar galera Olha lá, show de bola hein, torneios ó, torneios Você foi desafiado, participe de torneios que vão durar toda a temporada Ganha pontos e fichas para as atrações, quantos mais pontos você ganhar por cumprir tarefas Melhor a sua colocação no torneio e as recompensas que você irá ganhar galera Se você se esforçar, vai levar os prêmios mais legais hein E tem a reputação aqui também ó A aba reputação aparecerá no passe de temporada Para ganhar reputação é só participar das atividades da feira Quanto maior for sua reputação, mais recompensas você irá ganhar Vale o investimento hein Aliás, se você tiver alguma maleta da sexta temporada largada por aí Vai poder usá-la de novo Encontre o cara certo na feira Ele vai estar disposto a trocá-la por pontos de reputação Caramba, eu utilizei todas as minhas na temporada passada Hein, que pena, mas tudo bem Visuais de motocicleta e mochila Chegou uma nova leva de motos legais e mochilas estilosas Dê uma olhada Ganha os novos visuais em recompensas da temporada Em troca de reputação e no posto de gasolina Sucesso tá galera, então vamos agradecer aqui Mano, sensacional tá galera Vamos ver aí as novidades da oitava temporada O passe, os prêmios e tudo mais E galera, estamos aqui na base Vamos ver as novidades agora da temporada E mano, nossa velho Que que é isso aqui mano Deixa eu clicar Balestra, balestra Balestra sólida e resistente Perfeita para caçar zumbi Dá 70 de dano hein galera Mano, e vamos ver Nossa Olha esse modelo dessa moto aqui hein mano Sensacional hein Sensacional galera Vamos ver os prêmios aqui Agora tem esse bilhete Ficha Para ganhar fichas É, tem fichas Vamos ver o passe Eu acho que vou comprar o passe hein galera Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver os prêmios Bem, tem bastante polímero Tem outra Ó, aqui vamos ver Outra moto hein mano Caramba, essa daqui eu gostei hein Modelo clássico Sensacional hein mano Sensacional Muito, muito da hora mesmo Bastante fichas aqui também A gente tem que dar do posto de gasolina né Ver como é que vai ter Esse filhote aqui é do que Corgi, Corgi, Husky E tem aqui mais Tem duas mochilas É, essas mochilas Tá bom né Para quem gosta Tá bom É, tá legal Vamos fazer o seguinte Pegar esses prêmios aqui Já para a gente Testar essa arma aqui hein Vamos ver Reputação É, Travis Travis Para ganhar reputação Com esse organizador Aposte na arena Sobreviva A farra do zumbi E trate a destruir Pinhatas na feira Olha galera Mano, sensacional hein Vamos ver as tarefas aqui Caramba Já tem tarefas diárias hein galera Então se você for comprar passe Já vai Ó, já vai rápido Nossa Tarefas diárias com 5 horas hein galera Nossa mano Ganha 100 fichas de feira Estraia 30 Nossa mano Vai ter que fazer rápido Isso daqui hein galera Semana 1 As missões Eita Cacetado hein galera Negócio é o seguinte Deixa eu adquirir o Premium aqui Sucesso Comprei aqui o passe Da temporada Já tem as mais recompensas Aqui que a gente conseguiu Vamos ver como é que O que que pede Esta moto nova Aqui Sensacional Eu comprei Comprei de um De um level mesmo O de 15 reais Tá galera Sensacional Vamos ver aqui agora Mano Deixa eu pegar Vamos sair aqui Para o mapa Nossa mano Que que é isso aqui O torneio Já vai começar Para participar Acumule o número De pontos Indicado Quebre placas De invasores Em áreas de calcário Então já tem missões Aqui para a gente Poder estar fazendo hein galera Sensacional Deixa eu já comer Alguma coisa aqui Mano Vou jogar essas coisas Tudo para cá Deixa eu colocar Tudo aqui Para um canto Mano Vamos Vamos pegar Esses itens aqui Cadê Nossa mano Tem mais coisas ali Deixa eu pegar Essa moto E Esse aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui nas coisas Que veio O pacote De aniversário Vai vir Tem uma nova moto Ali Que é aquela Que apareceu É Depois a gente Dá uma olhadinha Nesse daqui Vamos ver Como é A tinta Que pede Aqui E já dá uma olhada Caramba É bem estiloso Esse aqui hein galera Ó Vamos dar uma olhada Perfeito hein Sensacional Mano Sensacional Vamos dar uma olhada Aqui para ver Quantas tintas pede Para poder estar fazendo Essa moto aqui Ainda bem que eu já Acabei de fazer Uma invasão Senão não ia dar Não ia dar muito tempo De eu fazer Essa invasão hein Deixa eu Ver aqui Aqui ó Essa daqui Caramba velho Eu acho que eu não tenho Mano Essas tintas amarelas Aqui hein velho Cacetada hein mano Deixa eu dar uma olhada Aqui qualquer coisa A gente monta ela depois Não tem problema Eu usei todas Mano As tintas amarelas Na última moto Que teve Eu não peguei não Eu não tenho Tinta amarela hein galera Vai ficar faltando aí A tinta amarela Vai tudo bem Depois a gente caça aí Eu tenho bastante Tinta aqui Cadê Mas é preta e branca Caramba Eu pedi muita tinta amarela Ali eu não tenho Tá galera Então vamos sair aqui No mapa Vou pegar algumas armas Aqui antes Beleza Agora vamos ver Se teve alguma mudança Não tenho nada aqui Vamos lá pro mapa Lá fora lá Pra gente ver as mudanças Que teve hein Sucesso hein galera Ó Já apareceu Um evento novo Aqui ó Que barulho é esse Vindo da floresta Seja lá o que for Está na cara Que essa gente Não tem medo De atrair Zumbis Hein galera Olha mano Caramba Bem vindo Vamos lá dar uma olhada Primeiro Mano vamos dar uma olhada Eu não sei onde eu vou primeiro Se eu vou aqui Eu não vou mas aqui primeiro Depois a gente vai lá no posto de gasolina Tá galera Que eu quero ver As mudanças que teve lá também Hein Caramba mano Então você clicar aqui E ver Que tem tipo Coisas pra você fazer Né galera Não tá aquela Aquela mensagem vazia De próxima temporada Sensacional hein galera Vamos entrar aqui 20 dias Caramba Só 20 dias de evento Hein Essa temporada vai ser curta Nossa mano Que legal velho Que legal Vamos dar uma olhada aqui Pra ver o que tem Nossa Vai ser estilo Fort Moss Pelo que eu tô vendo Aqui a gente vai ter que consertar Colocar os itens Nossa é isso mesmo A gente vai ter que gastar Bastante itens aí Hein galera Nossa velho Sensacional Mano Tá um sinal ali De amarelo Tem os de verde Mas depois a gente vai ali Pra conversar Vamos dar uma olhadinha aqui No local Tickets Bilheteria Caramba Bem legal aqui hein galera Nossa velho Tem um cara ali construindo Isso aqui provavelmente Vai ficar pronto com o tempo Né Das próximas Semanas aqui Não dá pra gente entrar A musiquinha bem Tipo Calma Não tem nada pra cá Caramba velho Acho que não vai ter nada aqui Acho que vai ser Tipo uma corrida Será Galera Você tá chegando aqui no canal Através desse vídeo aqui Se inscreva Seja muito bem vindo Tem um cara construindo aqui também Tamo junto hein Caramba mano Tem um lago aqui Que passou no trailer Quando eu ia trazer o trailer Pra vocês E tudo mais Eles já lançaram Mano tem um inimigo ali hein Bob Vamos ver aqui o que tem Vou tentar Não deu pra ler ali Se você conseguir ficar Tantos minutos ali Com o touro zumbi De verdade na arena A vitória é sua Você não pode matar o touro Senão Qual seria a graça Para ganhar fichas Participe de torneios E jogos na feira Então a gente precisa Desses bilhetes aqui hein Então a gente não pode Matar o touro É E tem coisas ali Pra gente poder Tá traindo ele É isso galera Então a gente vai precisar Desses bilhetes aqui hein Vamos dar uma Uma Oi Poderia ajudar com os preparativos Ele não falou de novo Caramba Volte na terceira semana Da temporada Nossa mano Oi Poderia ajudar Tá Vamos lá Travis Ah Traga maletas Para ganhar mais Seputação com o Travis Caramba mano Eu lembro que eu até Dupliquei essas maletas Aqui só que eu usei Eu poderia ter escolhido Ela como prêmio Mas não tem problema Aqui é a segunda semana Ó mano Um bonequinho aqui Dá pra gente interagir com ele Você precisa ter um taco De beisebol na mão Ah galera Você vê com taco De beisebol na mão aqui Deixa eu ver se eu tenho algum Eu acho que eu não tenho né Mas não custa nada olhar É Não tenho nada aqui Não tenho nenhum taco De beisebol Então Nossa mano Tem uma parte de gente aqui Vamos dar uma olhada aqui agora Você fazer suas apostas Beleza Ah tem uns personagens aqui Punk Lutador Punk Era invasor Mas desistiu Da vida de roubos Está sempre sem camisa Maggie Sabe tudo sobre ervas E primeiros socorros Nas lutas A gente precisa Cotação Você pode ganhar A gente vai ver Isso aqui também Pode se curar Nas lutas Está sempre sem camisa Está sempre sem camisa Mais 20 de vida Aumenta o dano Com o tempo Malandro Sujeito legal Nada mata O bom humor dele Nunca mais largou o remo Desde que não Salvou a vida A gente precisa A gente precisa de A gente precisa de A gente precisa de Para poder estar Postando neles E poder ver Esse evento aqui Hein galera Mano Muito legal mesmo Deixa eu ver Esse aqui Ah não dá para a gente Interagir com ele Falar que não dá para a gente Passar Caramba velho Sensacional hein Isso aqui Oxe Tickets Volte na terceira semana Da temporada Ah galera Não mudou Está vendo A galera que falou Que o bug Das tampinhas Ia sair Tudo mais Não É outro carro É outro carro Tá galera É outra premiação Galera Sem fake news Aí hein Tamo junto Então Ah Está querendo beber Mano o negócio é o seguinte Vamos sair aqui Então vamos dar uma olhada Lá no posto de gasolina Aparentemente É isso daqui A gente vai precisar Desses bilhetes Para poder estar fazendo Alguma coisa aqui Então vamos sair Para ir lá no posto de gasolina Galera Show de bola Chegamos aqui No posto de gasolina Vamos ver Aqui não mudou nada Ah o cara Não deixou entrar Vamos ver a premiação Que vai ter aqui E é o seguinte Já adiantando aqui Não mudou nada No bug das tampinhas Beleza Depois a gente vem aqui Fazer um Um bug Mas aparentemente Não mudou nada Que vocês puderam ver Não teve atualização Tipo nenhum aqui Tem uma moto nova Aqui Mano aparentemente Eu não vou querer ela Não vou gastar meus bilhetes Mas Para quem gosta Ou eu posso pegar também Para deixar de coleção Tudo bem Mas Aí no posto de gasolina Parece que não mudou nada Só esse aqui Da moto mesmo Então sensacional Vamos ver aqui A missão que tem para fazer Que está pedindo Para a gente ir lá Então aqui está pedindo Para a gente ir em áreas De calcário Vamos lá rapidinho Para a gente poder ver Os itens Que a gente consegue lá Beleza galera Então vamos ver Se tem alguma mudança Aqui E a gente já treina Também essa Essa nova arma Aqui A gente precisa estar Destruindo paredes Aqui de invasores Ó Já tem ali Um negócio ali De diferente Ah Até aqui Será que tem algum Ah é zumbi mesmo Por perto É esse aqui Vai matar de uma vez só Ah a gente precisa De uma machadinha Né galera Cacetada velho Deixa eu fazer uma machadinha Aqui rapidinho Bem eu fiz uma machadinha Aqui vamos ver Se uma só Vai ser o suficiente Ah já deu Pontos de torneio Sucesso Tá galera Mano tem um tempo ali Eu acho que tem um tempo Para a gente poder estar pegando E o torneio começa Ah Tem uma pontuação aqui Vamos ver o que acontece Galera Que é a primeira vez Aqui que a gente Tá vendo Né Ah Mano Vamos lá Agora tem uma hora Deixa eu clicar de novo Eita pega velho Que isso Bullet Torneio Qual Quanto mais alta Sua pontuação Melhora as recompensas No fim do torneio Quebre placas De invasores Em áreas de calcário Olha galera Então Aparentemente Eu tô em primeira Aqui hein mano Tem um monte de nick Aqui tá Então a gente vai conseguir Ali ó E dentro de uma hora É Se você Quanto mais alta Sua pontuação Maior o nível De recompensa Que você vai conseguir Aqui galera Então é sucesso hein Então a gente tem que Continuar quebrando Nas áreas aí De calcário Quebrando Vamos lá na área vermelha Para ver se a gente Encontra mais alguma Deixa eu ver Se tem aqui mesmo Vamos dar uma olhada Pra ver se tem mais Alguma por aqui É tem mais uma ali Galera ó Então são mais de um Caramba Vamos ver Se dá um dano É mano Não dá Como Devia ser 80 de dano Pra falar a verdade Porque aí Já eliminaria Esses zumbis tudo hein Seria mais fácil Então vamos quebrar aqui Só que a gente vai precisar De mais machadas hein É bom você já vir aqui Cheio de machado hein Cadê aqueles Aqueles boots Vamos dar uma olhada Pra ver se quebra muito Não Não usa muito do machado Não galera Sensacional hein Não quebra muito do machado Hein Caramba Que legal velho Isso foi Sensacional Eles nerfaram né Tipo colocaram A durabilidade Do machado Um pouco maior Pra poder estar Quebrando essas placas Aqui Então sucesso Parabéns por isso hein Olha lá Ganhamos mais pontos De torneio E a gente vai ganhando Mais pontos aí galera Sai daqui Vamos ver se tem mais Por aqui Então agora É só ficar indo No mapa aí tá Eu mostrei aqui Pra vocês aqui Caramba O inchado viu a gente Vé Vamos sair aqui Do mapa Pra ver se aparece Mais algum evento Ou se muda alguma coisa E ver quantos pontos De torneio A gente já adquiriu hein Sucesso galera É ver o evento normal Aqui da caixa de ajuda Vamos ver Caixa de ajuda Ali só isso mesmo Vamos ver a pontuação Que a gente tá aqui Caramba Será que a gente foi Os primeiros Ou demora pra atualizar Olha mano Ou é assim mesmo Deixa até tirar um print Pra mostrar pra galera No grupo aqui Comenta aí Se aparece algum de vocês Aí galera Bem por enquanto É isso tá galera A gente vai esperar Ali essa pontuação Eu vou fazendo Algumas missões Aqui Fazer algumas missões Diárias E qualquer novidade Eu trago pra vocês Tudo bem Sobre essa atualização Comentem o que vocês acharam Mano Eu achei sensacional Aqui Tá Vou fazer uma farmada Que eu já tinha Já que farmar pedra Pra poder tá Upando as paredes lá da base Eu já aproveito Já e faço esse evento Aqui Sensacional Juntou tudo aí Tá tudo agradável Tá galera mano Então se tá chegando aqui No canal através desse vídeo Já se inscreva aí Pra você não perder Nenhuma novidade Dessa atualização Tá galera mano Aqui tá Show de bola Sensacional Gostei Tamo junto Um grande abraço E fui Tchau Tchau Tchau